Fala Ranchers, e aí? Mais um vídeo Hoje estamos aqui na fazenda E ó, já se inscreve aqui no canal Primeiro link da descrição Marca oficial do rancheiro O rush que ele enche Entra lá pra fazer o pedido dos seus bonés Não tô com o boné aqui que não chegou E eu não tô com dó de acabar com os bonés que tem E que uns dias já chega a remessa Então já faz seu pedido lá, beleza? E ó Hoje nós estamos com o japonês da Triton Vocês gostam dele? Você tá com saudadeza aí, ó? Já tá limpando bosta, agora cedo Eu tinha filmado antes pra vocês Ó, tem mais ali, ó Um ofendimento aí, ó Caralho O moleque Achou um corpo no meio do mato aí, rasgaram ele Ele tava lá em casa E a gente trouxe ele de volta Hoje que ele tá bom Mas ele Mostrou que tá bom Ele gosta de cagar em movimento Acabou com tudo Jogou água no chão isso, não? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eu já mexo lá no mangueiro Pôr que nós já Chegando, esperando o gado chegar Ainda já Vai pra batida lá Ooooo Ah, você é ligeiro, hein, doutor? Você é ligeiro, hein? Acho que eu vi você filmando Essa correu o leilão já Essa já correu o leilão Vai dar prensa aí, só de olhar a emprenha Essa nuvem aí de fazer uma linguiça Linguiçinha Quarta-feira Essa tá prena Essa tá prena O cara vai acabar com a cabeça dele com a moneda Ele tem a moneda, disse A moneda da Rússia que ele rende? Que é a moneda da Rússia que ele rende Beleza, beleza Até os uniformes aqui vai ser justo que ele rende Olha lá, o moleque velho já tá no serviço Já tá meio assarado Os pontos, não aguento mais ficar preso Olha lá, o moleque velho já tá no serviço O dia seguinte Ai ai Tava pegando a câmera aqui pra vocês É outro dia, tivemos a lida do gado Agora começamos a colher o milho É, vim de Poborola aqui pra fazenda Chique que tá Ele tá 10 Tá produzindo muito É Entramos na parte mais fraca aqui Que a parte que chegou primeiro Tá, nossa cara Tá Visualmente No peso do granelheiro Essa área que nós escarificou Ficou Tem gesto, fez calcar Rapaz, já veio o resultado Tá vendo? Produziu muito Tá produzindo muito, cara Graças a Deus Rapaz, ó o moleque lá Safado E aí, ó Mais um modelo RKR Tá Daqui uns dias Já estará disponível Primeiro link da descrição Rancho e Cane Rancho É a marca oficial do rancheiro Tive uns problemas com o CNPJ Pegou a descrição E não sei o que Aí travou lá Já já tá no jeito Ó, aqui foi um jeito Que os porcos entrou Aí só entrou pra Não, é Foi aqui Não, não foi aqui não Foi lá pra cima Aqui foi tirar a umidade Esse milho aqui não Até ali dentro ele tá bom As pontas tá bom Mas tem que esperar secar mais O Uniport tá aí com água, né Que é muito calor Metemos um sapatinho novo No rovorola Olha lá, ó Rancheiros, acabou acontecendo Imprevisto aqui comigo É normal, cara Tá aqui, pá Tava aberto a sessão de bico ali E caiu água em mim Do pulverizador É Mesmo ele tenha sido lavado Fica resíduo É Aí fui tomar um banho Tá E o meu boné foi pra lavar É Esse aqui são os modelos Vou mostrar pra vocês, tá Esse aqui são os modelos Que a gente já tem Eu não sei se eu mostrei Que chegou Já tá em produção Em escala, tá pessoal Veio primeiro pra mim Ver a qualidade do produto Porque eu não quero Que cheguei na casa de vocês Um negócio que eu não usaria Pois eu vou usar Entendeu Vamos ligar aqui Que tá calor Ó Vamos dar uma olhada Nesse aqui Ó Ó O boné é bem top Viu, gurizada Ó Lógico Cada dia que passa Vamos tentar desenvolver melhor Melhorar Sempre, tá Esse modelo aqui Que eu achei muito top Esse modelo aqui Que eu achei muito top Também Eu vou fazer um sorteio Tá Então vai ter a foto oficial É Lá no feed Do Ruis de Kelly Ranch Eu com os bonés Tá Então Vai estar todas as regras Lá Esses aqui Eu vou sortear pra vocês Tá E Futuramente Eu vou estar fazendo mais Aqui tem um modelo de cada Tá Da coleção Então É Esse aqui É Os detalhes que eu vou falar Acerta isso Acerta aquilo Ficou top E tal Entendeu Que nem o Ó Esse aqui Que coisa linda Esse aqui Esse aqui ficou demais Cara Ficou demais Bom Mas vou mostrando mais Durante os outros vídeos A colhadeira foi lá Queria ter subido nela Foi lá com vocês Mas não deu tempo Então Vamos descer Vamos pro pega aqui E vamos nessa Eu gosto de dobrar o boné Certinho Coisa e tal Então eu vou pegar E colocar meu chapéuzinho hoje Tá Agora aqui nesse sol brabo E se você quiser um chapéu desse também É só falar comigo ali Eu passo contato Juninho lá Juninho manda pra você aí Tá Anda pra todo o Brasil Beleza Cara anda a palha invertida Formado Coisa de primeira Deixa eu achar Ó É isso aqui ó Que eu falo Ó Ele tá aqui na fazenda Meu finado avô Eu só ia usava corola na fazenda Ele não tinha caminhonete Cara Não que ele não tinha A fazenda tinha É As pessoas tinham Mas ele Gostava de usar corola na fazenda Estradinha Esse ano é muito mais confortável Eu dou razão pra ele Olha lá E foi Vou pegar uma água Eu tô com sede Menino A plataforma é pequena pra máquina Mas já que tem de 50 A plataforma é de 5090 Acho que até 5090 vai um pouquinho mais Né Ainda pra 16 tranquila Triste é que gasta mesmo combustível Tá colhendo pra ver a umidade Mas já tá tudo seca essa parte Só pra ver como a gente plantou várias variedades Dá pra saber Tá sabendo Tá rachando Tá rachando Esperando o outro caminhão ir Tô ficando tirando a umidade Dos mil do lado Tô ficando tirando a umidade E aí Voz Tá pronta Mároom 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 A chique, a chique Olha o que os porcos fez, olha Mas na frente tem outro caião lá, de dorado A chique, a chique A chique, a chique